O preço da gasolina anda nas alturas, o preço do petróleo no mercado internacional anda muito alto. O preço dos combustíveis no Brasil é atrelado ao mercado internacional. O petróleo é uma commodity, então o preço dele é em dólar para o mundo inteiro. E o Brasil não tem estoque regulador de petróleo, não tem estoque regulador de gasolina ou de óleo, diesel, por exemplo. Será que nós não deveríamos ter estoque regulador para segurar um pouco os preços aí do mercado? Você sabe que nós somos um país essencialmente rodoviário, a gente depende muito dos caminhões. Veja por que os caminhoneiros têm tanto poder nos últimos anos. Assim, o preço dos combustíveis afeta a nossa vida muito. O preço de tudo que a gente compra é muito afetado pelo preço dos combustíveis. Eu sou Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. O valor dos combustíveis? O que eu posso fazer para reduzir o custo disso na minha vida? O que você pode fazer? E o que pode-se fazer para reduzir o valor dos combustíveis para todo mundo? Será que a solução é privatizar a Petrobras? Vou esclarecer para você. A Petrobras é uma SA listada em Bolsa. Petro 3 e Petro 4 são ações listadas na Bolsa. Inclusive, só não tem Petro quem é maluco. A empresa é espetacular, gera muitos lucros, foi mais de 100 bilhões no ano de 2021. Todo mundo que fala mal da Petrobras quando acontece algum evento. Ah, intervenção, não sei o que, intervenção política lá. Aí aparece um monte de gestores, aparece um monte de casas para falar mal, mas todos eles compram Petrobras. Todo grande fundo tem Petrobras. É um lucro monstruoso. Então, eu compro Petrobras. Talvez você também devesse ter Petrobras. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, o Joe Biden com a história de Ah, protegeu o meio ambiente, vou proibir exploração de petróleo aqui e ali. Quando deu problema na Ucrânia, ele já teve que correr atrás do petróleo do Maduro. As empresas petroleiras ainda não têm substitutas, ainda não têm combustível verde suficiente para substituir o petróleo. Nós temos esse paradigma e ele ainda vai por algum tempo. E em termos de finanças pessoais, na minha própria vida, o que eu posso fazer? Andar menos de carro? Posso dar carona para alguém? Posso combinar alguma coisa com o trajeto para o trabalho? Eu tenho postado no Instagram, por exemplo, que eu estou numa jornada, eu devolvi o carro alugado que eu estava usando, o carro por assinatura, estou andando de Uber particular todos os dias e vou fazer uma comparação. Tudo dia que a gente vai conseguir economizar aí pelo menos uns mil reais no mês. A despesa com transporte é uma despesa alta, andando menos de 30 quilômetros todos os dias. Eu estava gastando cerca de 700 reais por mês só de combustível, sem contar o gasto com o carro. Então, é uma despesa bastante grande. Então, você só vai usar o carro, só vai usar a despesa relacionada à gasolina, se for muito importante. Para baixar o preço do combustível, um item muito importante é, de maneira global no nosso país, reduzir impostos. O Brasil não tem tradição de reduzir impostos. Os impostos mais violentos sobre o preço final do combustível, infelizmente, são sim impostos estaduais. Pode aparecer qualquer pessoa resmungando e espermeando por aqui. Traga dados, apresente os dados. Pegue o preço da bomba, vá somando tudo. O governo federal andou zerando tributos, principalmente no diesel. E os governos estaduais mordem quase 20 ou mais de 20% desse valor. Então, eles contribuem muito para o preço final. A Petrobras tem praticamente um monopólio do refino de petróleo no Brasil. A gente precisa de investimento em refino. Aí, eu vou te lembrar que, em governos anteriores, houveram investimentos em refino. Vai ver a Abril e Lima, lá em Pernambuco. Vai ver o complexo do Comperge no Rio de Janeiro. Eram dois focos de muita corrupção. Eram dois focos de muita roubalheira. A gente importa gás da Bolívia. A gente importa gás natural da Bolívia. A Bolívia, um dia, invadiu uma refinaria do Brasil lá. E o Brasil doou para a Bolívia mais de um bilhão de dólares. Uma planta de mais de um bilhão de dólares. Então, o Brasil é um país grande e poderoso na América do Sul. Mas trata seus vizinhos como se fosse uma coisa meio paternalista. A solução para a Petrobras não é simples. Ela é realmente muito grande. Precisa vir investimento privado para o nosso país. Precisa ter investimento em refino e em distribuição. Quem sabe a possibilidade de vender direto para o posto, sem passar por distribuidora. Quem sabe a possibilidade de você pesquisar os postos. Mas os preços estão altos. Aparentemente, a solução não é simples. A Petrobras é uma empresa gigantesca. Eu tenho Petrobras na minha carteira. E digo para você, sem fazer recomendação de investimento, estude aí, ok? Uma das maiores, se não for a maior empresa do nosso país, deveria fazer parte da sua carteira. Petrobras arranca dinheiro de debaixo da terra e das profundezas do oceano. A Petrobras é um case mundial. Petrobras é uma das maiores petroleiras do mundo. Kleber, quem que é a maior petroleira do mundo? É a Saudi Aramco, lá da Arábia Saudita. Está na Fórmula 1 e tudo mais. É a maior empresa do mundo, né? Coisa da casa do trilhão de dólares, né? Espetacular. Boa parte das emissões de carbono do mundo são da Saudi Aramco, né? É uma empresa muito grande lá da Arábia Saudita, que inclusive é dos maiores produtores do mundo. Venezuela, Irã, países assim são os maiores produtores do mundo. Rússia, Estados Unidos. E o Brasil está por aí, nesse top 10 ou perto do top 10 dos maiores produtores de petróleo do mundo. Eu vou cortar alguma despesa na minha vida para que a gasolina não afete muito o meu orçamento. Você vai fazer a mesma coisa. Não há o que fazer se o mundo está desarranjado. A cadeia de produção global foi desajeitada pelos lockdowns. A cadeia de produção global saiu do lugar com a guerra da Ucrânia, que não acaba. Enquanto isso não acabar, nós vamos ter muitos outros problemas. Quer um exemplo? Quando ia começar a guerra da Ucrânia, o Bolsonaro foi na Rússia bater um papo lá com o Putin sobre fertilizantes. Os fertilizantes estão chegando no Brasil e a gente não vai ficar sem produzir alimento. Só que a gente produz alimento é para o mundo. E quando o mundo está precisando de alimento, a gente vai vender para o mundo. Mesmo que no futuro a gente encontre alimentos no supermercado, a Tuma não vai poder pagar. Por quê? É o preço em dólar, é o preço em euro. Desculpa a voz, está um pouco rouco aqui. A gente não tem coisas básicas como plantas de fertilizantes suficientes para atender o nosso país, se nós somos um dos maiores produtores de alimento do mundo. Tem coisas que estão muito erradas na organização do nosso país. A gente vai lá e busca o negócio, mas não tem como produzir aqui. Ah, encontraram uma forma de produzir aqui. Aí o minério que vai dar origem à produção do fertilizante fica dentro de uma reserva indígena. Ah! Aí não pode mexer na reserva indígena. Pô, tia esgrila. Então tudo no nosso país é muito amarrado. Parece que é tudo feito para não dar certo. Parece que é tudo tão amarrado para não dar certo. Essa questão dos fertilizantes é uma coisa para você não esquecer. Por que nós somos grandes produtores de alimento do mundo? Em alguns alimentos nós somos recordistas mundiais. E por que a gente não é autossuficiente no bendito do fertilizante? Ah, e antes de terminar, nós não somos autossuficientes em petróleo. Nós produzimos muito petróleo bruto. Nós não refinamos. Nós importamos derivados de petróleo. Nós importamos gasolina, por exemplo. Então nós já importamos um troço caro também. Investir em refino é uma coisa muito importante. Na minha vida, pessoal, cortar gastos para não deixar a gasolina me apertar. E ter petro na carteira. Porque os fundos, mesmo aqueles fundos firuleiros aí, tipo o fundo verde lá do Sturberg, fala mal do governo, fala mal da Petrobras e tome petro dentro da carteira do fundo. É uma hipocrisia danada, tá certo? É uma hipocrisia danada. Nós temos um paradigma do petróleo que ainda não foi superado e vai demorar muito para ser superado, tá certo? Quem não tem petro é louco. E o que fazer com a Petrobras? A solução para um problema difícil não vai vir de uma única canetada. Múltiplas coisas têm que ser feitas e naquela ideia da música da lacraia. Não para, não para, não para não. A gente não pode parar de tomar medidas. Nada vai se resolver com uma obra, com uma canetada, com uma lei, com um negócio. Tem que se fazer muita coisa e com visão de futuro. Que normalmente é o que se falta por aqui. Até a próxima. Tchau. Tchau.